Olá pessoal do Numanais, tudo bem? Estamos aqui com uma novidade para vocês. Agora a gente vai além do Numanais normal, quer dizer, a gente cada hora está trazendo uma coisa, tem o Numanais das entrevistas, tem o Numanais Drops que a gente tem feito toda terça-feira e agora, quando a gente está no Numanais, a gente fala sobre tudo, qualquer assunto, todo mundo dá a sua opinião sobre vários temas do cotidiano, mas muitas vezes a gente deixa de falar sobre aquilo que a gente mais conhece. Então, eu, Felipe, Jair, Du, Wesley, cada um tem a sua especialidade, fala de tudo, mas a gente sabe realmente muito de alguma coisa. O Jair, obviamente, fala de música, o Du, o Wesley, o Felipão sabe tudo de marketing, de tecnologia e eu tenho a minha história em finanças, no mercado financeiro. Passei meus últimos 20 anos trabalhando em grandes bancos de investimento no Brasil, nos Estados Unidos e a ideia é trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Então, a gente vai fazer programas de 5 minutos, rápido, para trazer algum assunto, alguma coisa que a gente possa agregar de verdade para vocês. E sobre investimento, sobre mercado financeiro, sobre economia, é um tema extremamente grande, a gente pode passar, falar todo dia horas sobre isso, mas eu vou tentar falar de uma forma bem didática e sobre a base do negócio. E conforme vocês forem mostrando dúvidas, forem levantando questionamentos, eu falo mais especificamente de algum tema ou outro. Mas o Jair, o Du, o Felipão, sempre que a gente está nos programas, me perguntam sobre investimento. Então, eu resolvi falar um pouquinho aqui sobre esse tema. Então, pessoal, antes de falar de investimento, finanças pessoais, economia, é muito importante a gente entender um conceito. Acho que é um conceito básico, principal, e que precisa ficar muito claro para todo mundo antes da gente poder entrar em qualquer outro tema. Então, as pessoas sempre falam, ah, eu quero investir, eu quero, né, o gerente do documento me ligou, não sei quem de tal corretora me ligou, tem tal produto, mas se você não tiver esse conceito básico enraizado em você antes de qualquer discussão de investimento, é muito fácil você tomar a decisão errada ou ir para o lugar errado. E esse conceito básico que a gente vai discutir hoje chama-se taxa de juros. Então, taxa de juros é um conceito que, quando a gente escuta falar ou vem a gente, é uma coisa que fica um pouco no vazio, um pouco aberta. Então, eu vou tentar trazer um pouco e discutir um pouquinho esse conceito com vocês. E tem um economista que eu gosto muito, antigo, mas que ele traz um conceito de taxa de juros muito bacana, em que eu vou me basear nele para essa discussão. Esse economista é o John Maynard Keynes, ele foi um economista muito famoso na década de 30, ajudou os Estados Unidos e a economia mundial a sair da crise financeira de 29. E o Keynes, ele definia a taxa de juros como o prêmio pago para uma pessoa, por essa pessoa abrir mão da liquidez do seu dinheiro. Então, no final, o que o Keynes traz aqui é que o dinheiro tem um valor no tempo. E quando você abre mão desse dinheiro que você pode usar, a hora que você quiser, e você empresta esse dinheiro para alguém, ou dá esse dinheiro, deixa esse dinheiro com outra pessoa para fazer qualquer outro projeto, ou para pagar alguma dívida que ela tenha, e você não tem acesso mais a ele, você vai cobrar um prêmio em troca disso. Então, isso é o conceito de taxa de juros. E por que ele é tão importante? Porque quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de abrir mão do dinheiro que a gente tem e colocar esse dinheiro em algum lugar. E dentro da economia brasileira, a taxa de juros básica da economia, a gente chama de taxa de juros básica da economia, que é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa taxa de juros básica da economia no Brasil se chama SELIC. E o patamar dessa taxa de juros hoje é de 3% ao ano. Ou seja, se eu pegar R$1.000 e colocar num título do governo brasileiro, daqui um ano eu vou tirar R$1.030. Então, essa taxa de juros já foi de 15%, 20% no Brasil. Então, você vai dizer, puxa, que legal, a cada ano eu colocar R$1.000 e eu vou ganhar R$200. Agora são R$30. E aí a gente vai discutir depois um outro conceito, que é o conceito de inflação, que impacta muito essa questão da taxa de juros. Mas o que eu queria trazer hoje no programa era para vocês explicar o que é essa taxa de juros, trazer esse conceito, falar dessa taxa de juros básica da economia, que aí nos próximos programas a gente tendo isso como base, a gente tem uma capacidade maior de falar, de entender outros tipos de investimento. Então, esse é o Numanais Finanças, primeiro episódio. E vamos que vamos! Numanais Finanças